Olá, pessoal, tudo bem? Cumprimenta, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão bem? No vídeo de hoje, eu e o Frederico, nós iremos fazer sons aleatórios para vocês, para o que vocês gostem, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo no canal de irmãos gêmeos, né? Sim, e a gente vai fazer mais vídeos para vocês aqui no canal. Exatamente. E eu vou trazer para vocês sons de cabelo, tipo, de acessórios de cabelo. E você vai trazer sons do quê? Eu vou trazer sons de maquiagem para vocês. Sim, e espero que vocês gostem, tá bom? Então, que vocês possam relaxar. Eu começo primeiro. Tá bom. Eu trouxe uma escova. Esse escova som velho é maravilhoso, né? Adoro esse som. Dá uma cosquinha, esse som. até bem, adoro. Gente, desculpa as bolas passando. A casa do Felipe tem muita nota. Trouxe também um solzinho de spray. Adoro spray. Mas tô com muito, tá bem? Muito bom. Ótimo. Que delícia esse som. Agora é sua vez. Pode mostrar os que você trouxe. Eu trouxe maquiagem. Trouxe maquiagem. Trouxe pó. Também dá para fazer tépines com pó. Trouxe pincel também. Os tênis de sãozinho. Muito bom pra elas, né? Vocês gostam também. Vou fazer tê-las. Oh, meu Deus! Vamos lá, vou avisar, vou fazer mais um pouquinho. Cadê esse spray? De novo o spray. De novo. Eu vou borrifar um pouquinho. Você tá doido? Tá doido? Tá doido? Tá doido! Tá doido? Tá doido. Tá doido. Agora eu vou fazer de tesoura, mas vamos fazer junto agora, tá bom? Vamos fazer as suas aí. Vamos fazer as suas aí. Vamos fazer com os grampos, é muito bom usar de grampo. Vamos fazer com os grampos que passamos para fazer bem chatos. Verdade. Essas fotos que passam na rua do Felipe, não dá para gravar vídeo. Uma escova. Eu adoro esse solzinho de escova, gente. Vamos fazer com os grampos que passam na rua do Felipe. Vamos fazer com os grampos que passam na rua do Felipe. Vamos fazer com os grampos que passam na rua do Felipe. Vamos fazer com os grampos que passam na rua do Felipe. Vamos fazer com os grampos que passam na rua do Felipe. Vejo. Eu vou deixar você terminar esse vídeo. Gente, obrigada por estarem aqui conosco. Beijo. Desculpa. Até o próximo vídeo. Comenta aqui. Beijo no coração. Beijo.